E aí E aí E aí E aí Lá de casa ele bota vai Até lá o Arthur e volta Aqui tá em Já há distâncias Tá em cima daquela nuvem Lá na pracinha 50 metros E o vento tá forte Pessoal ontem eu fiz um passeio de bicicleta Eu andei, saí da cidade Já era de noite Eu acho que essa ciclo é parecida com as coisas da Dilma Tentem Compartir Coloca lá, eu mudei o nome do canal O canal pronto é a ciclovia A bicicleta pra sair empurrando Era abuso É um verdadeiro absurdo É um descaso muito grande Então lá esse vídeo pra ninguém dizer que eu só faço 25 aqui no Aquiraz Esta que é E Eu sempre fiz elogio nesse governo na ciclovia Vou subir ciclovia E O que é que tá acontecendo? Esse picareiro Por parte da ciclovia Mostrando Então Que câmeras Via Está Ásia Olha só A que ponto nós O concreto O concreto Retirar A fiação Eléctrica Segundo isso aqui Os bandidos Que é A fiação elétrica E a rodovia estadual CE025 E O sentido de alertar as autores Aquele sistema muito bem bolado Fez aí o dever de casa A pronto Que é Uma maravilha Vocês percebam Uma boa ciclovia Com a fiação subterrânea Fios Engraçado que às vezes um pai Forre E o desgrave Para roubar fios de alta tensão E não morre Este É a obrigação dele Uma rampinha ali Para os idosos Porque o trânsito é muito grande Mas o governador Nós temos que É bem feito Mas a O cidadão Quando as eleições chegam Essa live Live do Luiz Para você ser feliz E vocês fora Vamos com Todos Beijo no coração de todos Aqui mostrando o condomínio Que eu estou passando Eu não estou Porque não é do meu feio Do Beach Park Beijos no coração de todos Fica A bateria já foi